Você já teve medo de fazer seus móveis planejados e chegar na hora não ficar personalizado? De repente você montar o seu móvel e não ser aquilo que você realmente planejou? Nesse vídeo estarei fazendo com o Wagner, dono desse apartamento, onde ele explica que ele personalizou totalmente o ambiente. E detalhe, tá? Ele também fez um escritório na área gourmet. Gente, ele fez dois ambientes na área gourmet. E eu mostro no decorrer desse vídeo. Vai estar incrível demais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou pedir pra você se inscrever no canal, já dar um like e ativar o sininho de notificações. Posto o vídeo toda quarta e domingo às 10 horas da manhã. Já vou aproveitar e deixar o nosso WhatsApp e as redes sociais. Nesse número você consegue estar solicitando seu pré-orçamento com até um ano de antecedência da entrega da chave. E agora vamos para o que interessa. Agora, fazendo o tour desse apartamento do Wagner, chamei ele pra ele estar mostrando o que ele realmente personalizou. Ah, e bem legal, gente, fica até o final desse vídeo, que a cereja do bolo desse vídeo é o seguinte. Ele pegou a área gourmet, dividiu e fez o escritório dele. Gente, surreal esse projeto. Totalmente personalizado. Mas estarei mostrando no final desse vídeo. Gente, tá surreal. Mas vamos lá, Wagner. Você personalizou totalmente essa cozinha, né? Sim, tá? Tanto é que se você olhar essa parte que tá azul, tá? Geralmente era tudo azul. Aí eu tive a ideia de colocar o filete de louro frejó, tá? Por quê? Veja bem. Aqui a porta é azul. Tem o filete de louro frejó, certo? Pra separar o azul. Pra destacar mais o azul. Tá ok? Aqui nesse caso, nós temos as portas louro frejó, tá? Com filete azul. Você pode ver que tem uma diferença de um lado para o outro. Tá ok? Ah, meus amores, só um detalhe importante, tá? Essa cozinha, ela foi planejada na marcenaria. Só foi possível fazer essa personalização porque foi na marcenaria. Mas uma novidade pra você, nós temos também hoje a nossa linha planejada de fábrica. Dependendo do seu ambiente, também é possível fazer essa personalização no planejado de fábrica. Essa cozinha foi totalmente planejada na marcenaria, lembrando que ela encarece bastante. É um produto totalmente personalizado, acaba saindo mais... Mas o planejado de fábrica também é possível fazer essa personalização. Então, essa cozinha foi totalmente desenhada pelo Wagner, inclusive até as cores. Aqui nós colocamos o azul petróleo e a fita de bordo, ele colocou louro frejó. Onde ele colocou alguns detalhes do louro frejó, mas ele queria fazer a personalização, né Wagner? É, que nem a porta azul, louro frejó nos filetes, certo? Aqui, porta frejó e filete azul pra destacar a porta louro frejó, certo? Pode ver o que destaca, ó. Onde tá azul, onde tá louro frejó já tem o filete azul, tá vendo? Onde é azul, azul mesmo. E assim por diante, ó. Tá? Meus amores, olha só que legal. Esse ambiente, o Wagner, ele contratou uma construtora, onde fez o ambiente pra ele, personalizou, tá? Inicialmente, você fechou com a gente esse projeto, foi... Foi em 12 de setembro de 2020. Na pandemia, né? Na pandemia, isso mesmo, tá? Eu fechei um projeto praticamente, completamente diferente deste que tá agora, tá ok? Foi um projeto mais simples, tá ok? E depois, a gente fez uma atualização em setembro de 2021. Que aí foi feita a personalização da... Aí eu acabei desenhando no Promob, a cozinha, assim por diante. Tá ok? Passei pro Guilherme, que é o projetista da Prieto Imóveis, e a gente fez em conjunto, né? Todo esse processo. Então, ele foi na loja, ele fez o projeto inicial, depois o Wagner mudou de ideia, ele acabou, você comprou o Promob, né? Assinatura. Assinatura do Promob pra fazer a cozinha do jeito que eu queria. Ele aprendeu a mexer no Promob, gente. Ele aprendeu a mexer no Promob. Foi difícil, mas consegui. Ele levou o projeto dele totalmente personalizado, desenhado. Aí ele foi com o Gui, nosso projetista, falou Gui, eu quero fazer essa alteração, tal. E fez algumas alterações bem legais, né? Então, pessoal, o que é bacana da Prieto Imóveis, que é assim, como é que eu posso falar? Eles dão a oportunidade de você, esse remanejamento de modificações, tá? Que nem, veio tudo azul, aí eu pedi pra Priscila, se poderia, né? Mudar, colocar um filetinho louro frejó. Aí ela autorizou, tá ok? Não me cobrou nada mais disso, tá? E saiu do jeito que eu queria, entendeu? Isso que é o bom. Gente, e um apartamento de 73 metros quadrados? 75. 75 metros quadrados. O pessoal pergunta, Pri, é possível colocar uma torre? Aqui foi. Por quê? Como vocês, se vocês olharem aqui na frente, ó, não tem o fogão, tá vendo? Não tem o fogão, eles colocaram uma cuba morgana, que é uma cuba gigante. Então, essa pedra tá personalizada. Geralmente, a gente trabalha com a profundidade de 62, mas aqui essa profundidade tá maior. Tá quase 70 de profundidade, tá, gente? Olha a profundidade. E detalhe, esse balcão, a medida tá até o final. Então, olha o espaço. Ele tem janela, ele abina, tem janela. Então, aqui nós fizemos o balcão personalizado de duas portas. Por conta da cuba, não seria possível colocar a prateleira. Então, por isso que é importante colocar um móvel totalmente personalizado. Enfatizando pra vocês. Dobradiças com seis parafusos, tá? O interno 18 milímetros, interno 18 parafusos de 16 milímetros e dobradiças com amortecedores, tá? E um detalhe legal também, até no interno do móvel nós colocamos essa fita de bordo. Sim. E outro detalhe, ó. Pri, é possível colocar uma cozinha com a torre? Nesse caso foi possível porque eles tinham espaço e na frente foi colocado essa ilha com o cooktop de indução. Wagner, quem foi essa ideia? Foi sua ou da Bina? Foi minha. Foi sua também? Meu sonho era ter uma ilha. Ah, é? É, porque eu assistia os irmãos à obra, né? Ah! Direto, né? Na TV fechada. E eu toda... E lá, logicamente, lá nos Estados Unidos, todo mundo tem ilha. E meu sonho era ter uma. O conceito é totalmente aberto, né? É, isso, totalmente aberto. E eu falei, vamos fazer. Que legal! E deu certo. Sim. É bom, pessoal, também utilizar muito o AutoCAD, tá? Pra quem... Porque com o AutoCAD, o sistema... Porque eu trabalhei com o AutoCAD. Então, o AutoCAD, você vai ter a disponibilidade do espaço. Porque, praticamente, a Bina, né? No começo, eu pensava que não cabia nada, né? E hoje ela vê que não é bem assim, né? E você... Hoje, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. E eu coloquei. Qual é o seu maior medo na hora de fechar os seus móveis planejados? Praticamente, são as medidas. Exato. O espaço, também. Sim. Qual o medo do pessoal hoje? Porque muitas lojas trabalham com móveis convencionais. Se você fez alguns orçamentos, você sabe. Eu sei. Que, na verdade, aqueles modulados, que são as medidas padrões. Nesse projeto, seria impossível. E é importante, quando você for na loja, até o projetista, deixar você ciente. O Wagner foi uma exceção, porque ele foi lá, aprendeu a mexer no ProMobile. Ele já sabia mexer no AutoCAD, então ele já tinha noção de espaço. Ele foi uma exceção. Porque ele mesmo desejou o projeto dele. E outra coisa que eu tenho a dizer. Não é puxando, assim, sardinha para os proprietos móveis. O Janderson, que é o rapaz que cuida da parte de medição, ele veio até aqui. Além de eu passar tudo para ele, tá ok? Passar o AutoCAD, passar o ProMobile, ele veio até o apartamento fazer a medição. Olha, e através da medição, não deu nada errado. A medição, a juntou tudo, deu praticamente certo. Não teve nada a mais e nada a menos. Foi perfeito. Gente, Janderson Prieto é meu marido. Nós somos os proprietários da Prieto Móveis. Então, eu cuido da área comercial e essa parte, ele é diretor de operação. Então, essa medição, como foi uma medição muito específica, ele veio até o local. Hoje, a gente já tem duas pessoas fazendo a medição. Em alguns casos, ele faz também. Mas, nesse caso, foi uma medida totalmente personalizada. Mesmo se for no planejado de fábrica, você consegue dimensionar a largura. Se você quer um balcão de 43.3, a Prieto Móveis é possível. Porque a fabricação nossa é própria e o Janderson Prieto é responsável. Diretor, ele é responsável, ele faz totalmente a gestão. A fabricação é nossa, o maquinário é nosso, a gente consegue personalizar para você. E o legal também, esse balcão você personalizou exatamente a largura, a profundidade, né? Sim. Colocou o porta-tempera lateral e aqui as duas portas também, gente. E o detalhe importante, olha a profundidade desse balcão. Eu lembro que nessa parte, Wagner, você foi com o Guilherme, personalizou esse balcão. E eu lembro muito bem que esse balcão, eu até fiz o comentário que se fosse uma loja exclusiva somente de móveis planejados, um produto terceirizado não seria fazer essa personalização. Não. Somente na marcenaria ou no planejado de fábrica da Prieto Móveis. E outra coisa, se você for olhar bem... Gente, temos uma princesa aqui no vídeo também, ó, gente, ó. Temos uma princesa participando do vídeo também. E outra coisa, aqui você pode ver quando a pessoa entra, vê azul. Então, aqui foi o louro frejó. Ah, um minutinho, Priscila. Deixa eu comentar por que aqui foi o azul. Porque quando a gente entra, a gente vê direto a cozinha. E predomina muito. Eu acho que predomina mais o azul do que o louro frejó, né? E aqui estava, a gente ia fazer assim. Louro frejó também. Falei, não, a gente tem que fazer em azul que vai ficar coisa mais linda. Vai combinar, vai dar aquele tchan de cozinha. Inclusive, aqui nós iríamos fazer também o banco alemão em tom de azul. Ah! É, então eu achei que seria maravilhoso, iria quebrar, né? Louro frejó, louro frejó. Aqui tem azul, inclusive o nosso sofá também é azul. Então, falei, vamos fazer azul? Ele topou fazer o azul. E foi o que a gente adorou, né? Que legal, gente, e a Bina, esposa do Wagner, dona desse apartamento, ela não ia participar e ela deu a sugestão e mostrando, é verdade. Ficou bem legal. E aqui foi ideia de vocês, né? Foi ideia. Tudo, tudo de nós. Mas a gente queria o azul aqui, então a gente fez o frejó, porque ali já parece que faz parte da sala. E aqui, quando entra, então a gente falou, faz o azul. Lembrei do canto alemão, que é sem azul. E a gente adorou. E a gente ia colocar também o ripado ali, aqui. Então, deu toda uma quebra, não ficar só numa cor, né? E a gente adorou e a gente... E deu pra fazer, né? Porque a gente tinha ideias, ele tinha muitas ideias. Aí a gente ligava pro Janderson, seu esposo, muito bom. Sempre dando força. E a coisa foi, foi que ficou assim que a gente adorou, amou, né? Ah, e teve o canto alemão também, né? O baú. Sim, como a Bina falou, ia ser azul. Aí foi alterado pra louro frejó devido a sala, né? Aquela parte ali da ilha que foi louro frejó. E a sala também, o raque, certo? Então a gente fez louro frejó aqui, certo? Colocou estofadozinho azul que a gente tira. E aqui tá o baú, tá? Tanto é que tava lotado de sapatos e a gente fez a sapateira que a gente vai mostrar depois. Aí teve o ripado aqui na lateral também. Sim, aí como a gente, veja bem, quando foi colocado esse filete louro frejó, aí ficou meio estranho, porque aqui é a parede, tá? Aí a parede era dessa cor, certo? Papel picado. Então o que acontece? Eu falei assim, Bina, vamos fazer o seguinte, vamos fechar com louro frejó aqui, né? O ripado. E também fechar a parte da ilha aqui também com esse ripado. Tá certo? Tanto é que isso aqui foi ideia de um vizinho meu, tá? O Paulo. Sério? Entendeu? Foi ideia de um vizinho meu, do Paulo, que ele fez o apartamento dele, o louro, desse tipo assim, ripado. Mas essa ideia então foi depois que vocês já haviam fechado o projeto? Isso foi no final. Vocês colocaram? Nós colocamos, foi no final. Que legal. Porque ia ser parede aqui e talvez, e aqui ia ser só um filetezinho, né? Ia ser uma partezinha só. E eu falei, não, já preenchi tudo pra ficar uma coisa só. Que legal. Essa foi a ideia. Meus amores, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na tela aí agora pra vocês a diferença do material, do produto da Prieto Móveis com o concorrente. Tá aí na tela pra vocês. Se vocês quiserem observar certinho, pause o vídeo agora e veja certinho essas características. Essa cozinha aqui nós estamos mostrando pra você, na verdade o apartamento todo, que eu já falei que no final estarei mostrando uma dica bem legal pra você que deseja fazer um escritório e não tem o ambiente, eles fizeram uma sacada. Gente, ampliou mais ainda o apartamento de 75 metros quadrados. Gente, ficou maravilhoso. Mas no final do vídeo. Lembrando que essa cozinha é exatamente esse material, chapa de 18, fundo de 9. Mas mencionando pra vocês também, uma cozinha 2,60m de largura, se for um planejado de fábrica, você vai investir em torno de 13 mil reais. Com a qualidade total da Prieto Móveis. Mas se você quer um ambiente totalmente personalizado na marcenaria, aqui foi um projeto de arquitetura praticamente. O Wagner, ele personalizou, dimensionou. Só pra vocês terem uma ideia de valores, de base mais ou menos, uma cozinha 2,60m de largura, você vai investir em torno de uns 18 mil. Então a diferença é alta, tá gente? Um projeto planejado de fábrica, um planejado na marcenaria, tem diferença de valores, tá? 18, 19 mil. Então é importante quando você for fazer o seu planejamento, você ter média, sabendo que você vai investir. Aqui não foi um projeto barato, sendo bem sincera, honesta com vocês como sempre. Mas foi um projeto que o Wagner optou, tá gente? Totalmente personalizado. Então nós temos todas as linhas, mas essas características de qualidade que eu estou mostrando aqui pra vocês é exatamente a mesma do planejado de fábrica. Tem a lavanderia também, né Wagner? Sim, sim. Aí eles colocaram esse imóvel na frente com o planejado de fábrica. Primeiramente começou assim, né? Nós colocamos esse aqui, tá? Que é o vassureiro, tá ok? Então esse aqui é o vassureiro, né? Tá? Entendeu? Aí já tem mais outras coisinhas aí, né? Nossa baguncinha e tal, né? E depois no final, que é assim pessoal. Você vai fazendo, vai fazendo, vai ficando bonito. Aí você acaba fazendo muito mais daquilo que você pensava, né? Porque aí acabou, aquilo que eu falei, a Bina pensava que não tinha espaço nenhum. Aí começou a sobrar espaço. Aí foi pra esse outro móvel, né? Foi esse pequenininho, que eu tive a ideia de fazer menorzinho, né? Pra mim colocar minhas coisinhas aqui, que eu tenho aqui. Tá certo? Meus amores, só um detalhe, tá? Esse móvel menor foi por conta... Foi por conta da coluna aqui. Exatamente. Tá certo? Então nós fizemos ali pra personalizar. E outra coisa, preto, móveis não mexem na estrutura do apartamento, tá? Eu vou depois mostrar outras coisas pra vocês. Aí foi feita essa sapateira. Tá? Que a gente não tinha intenção de fazer. Mas como a preto facilitou pra gente, ficou mais fácil. Tá certo? E na frente, embaixo, nós fizemos esse móvel, Wagner. Vocês colocaram depois, né? O aquecedor. O aquecedor, tá? Eles quiseram mantiver, gente, essa linha. Eles mantiveram essa linha, tá? De armário. E embaixo, o Wagner optou de colocar também essa porta. Essa porta, isso. Tá? Então foi opcional do Wagner. Foi opcional. Então nós personalizamos o ambiente dele. E aqui eles colocaram esse nicho também do depurador. Já tava no meu projeto já, tá? E aqui nós colocamos... E aqui nós colocamos a profundidade menor, por conta da torre. Da torre. Tá? Então nós colocamos uma profundidade menor pra ficar mais confortável o ambiente também. E olha a profundidade dessa torre, gente. Olha essa gaveta. Corridice visível com amortecedor. Corridice visível com amortecedor. Gaveta frente e contra frente. Gente, o acabamento impecável da Prieto Móveis. E o Wagner, você comentou também do azul, ele dá trabalho, né? Limpeza. É, o azul ele dá um pouco de trabalho, tá? Praticamente. E o porquê? Porque assim, espirra uma aguinha, ele fica manchadinho. Então você começa também a gordura da mão e tal. Mas existe um jeito que o próprio rapaz que fez a instalação, que é o Luan, deu a dica. Que é a vaselina. Então você pega um pouquinho de vaselina no pano, tá? Faz em sentido circular assim em todo o móvel. Onde tá manchado, porque ele não vai manchar em tudo. Em algum lugar que você fique mais. Você passa em círculos assim e com um pano seco, você já seca, fica perfeito. Que legal. Então você vai ter o móvel em bom estado. Legal. Tá ok? Mas olha, isso é importante. Quando você for fazer o seu móvel, você atende também qual cor. No caso, o Wagner e a Bina, eles são cuidadosos, zelosos, só os dois. Mas você que é prático, que é praticidade de dia a dia, então azul petróleo não é tão indicado. Se você quer algo prático, eu por exemplo, pra mim não ia servir. Porque eu dia a dia sou muito prática, gente. Mas aqui, ó, aqui a cozinha deles, o apartamento tá impecável. Tá impecável, tá brilhoso. Então tem a opção da vaselina de limpeza também. Ou se for um branco TX, você pode passar um detergente neutro. É muito simples a limpeza. Mas nesse caso teve a vaselina. É, o azul praticamente eu não aconselho passar pano úmido, tá? Ah, é? É, eu não aconselho porque ele fica opaco. Então eu aconselho mais é você sempre tratar com a vaselina. Entendeu? Você pode até passar um pano úmido, umedecido, passar um pouco e depois já meter a vaselina em cima. Entendeu? Mas é pouco também, não é exagerado, tá? E outra coisa, é engraçado que a vaselina, ela não fica engordurada. Ela acaba secando e fica desse jeito que tá aqui. Que vocês estão vendo. Que legal. Então uma dica pra vocês aí, gente. Aqui eles colocaram essas portas de vidro também. Que início era... Era prata. Era espelho. Aí nós achamos colocar melhor bronze, né? Legal, legal. Aí na frente teve o painel também ripado, né? Isso, painel ripado, sim. Gente, esse painel tá um sonho, tá um luxo. Tem a nossa oferta de combo também da Prieto Móveis, que hoje tem a opção do ripado também, 1,80m de largura, 2,10m de altura. Mas nesse caso foi um painel personalizado na marcenaria desse ambiente. Ficou muito legal. É, esse ripado, quem acabou fazendo o projeto de ripado não fui eu. Esse projeto de ripado foi feito através da empresa que eu contratei, que foi a engenharia, tá? Era uma parte ripada, a outra não. E tinha a parte... E a Prieto fez igualzinho o que tava no projeto. Então aqui foi um projeto personalizado, gente. Mesmo fazendo o projeto, o Wagner fechou com a gente, depois fez a alteração, é possível também. E teve também a parte da churrasqueira, que inicialmente o Wagner... Aqui, gente, era gourmet, tá? Que inicialmente você tinha feito um projeto com a gente, depois você acabou adicionando, né? Personalizando. Sim, é... A parte das portas era vermelha. Verdade, o projeto inicial, é verdade. Só que é o seguinte, churrasqueira vermelha eu não consegui. Porque eu gosto de vermelho, mas não consegui... Como eu consegui a churrasqueira amarela, aí eu mudei pra amarelo, entendeu? Pode ver. E toda essa parte aqui também foi feita pela Prieto Móveis, né? Toda essa parte. Foi feito esse balcãozinho também, que tem as rodinhas, eu levo pra onde eu quiser. Então se quiser colocar lá e deixar mais espaço, tá? É isso aí. Personalizado. E aqui, eu vou mostrar no final do vídeo, mas ali, ó... Aqui fizemos uma divisão de MDF, tá? Opção do Wagner. E do outro lado ele colocou o escritório na área gourmet. Gente, é novidade. No meu canal, essa área gourmet ficou muito legal. É porque eu ia colocar uma divisória, né? Que ia vir do Rio Grande do Sul, tá? Então aí eu falei com o Janderson, né? Eu fiz uma parte do desenho, ele teve as ideias do Janderson também, tá? Então a gente acabou... Eu falei, vamos fechar junto com o móvel. Aí a gente ia mostrar lá o home office, foi fechado junto com o móvel. Foi feito esse balcão, né? Que ele é prático, eu levo ele pra onde ele quiser, ó, tá? Movimento ele pra onde ele quiser, entendeu? Eu já cheguei a colocar essa mesa ali, o balcão aqui e assim por diante. E aqui também é pro fundo, ó. Tá vendo? Meus amores, legal também esse tampo. Porque o Wagner, ele optou de estar colocando essas cores, ó. Ele personalizou também, ó. Colocou preto com amarelo, ficou muito legal. Parabéns, ficou bem legal. E tem as gavetinhas aqui, né? Também são, ó. Chapa de 18, fundo de 9. Ah, sim, tudo assim. E agora tem um dormitório de casal também, vamos lá. Vamos lá. E agora é um dormitório de casal. Foi totalmente personalizado, né, Wagner? Sim, precisou, né? Não tem ajeito, né? O quarto é pequeno. Não, e aqui o Wagner, ele não optou das mesas de cabeceira. Não é que eu não optei, não dava pra colocar mesmo, né? Não teve jeito. É que ele optou pelo espaço. Então até é um dormitório diferente que nós nunca fizemos assim com essa porta, gente. Nós nunca fizemos com essa porta e o aéreo e duas portas na lateral com espelho bronze. Bem legal esse espelho. Não, e a profundidade, gente, desse dormitório. Olha que bacana. Na frente eles colocaram esse canto reto e na lateral a Bina optou de estar colocando o cabideiro e quatro gavetas embaixo, pequena. E olha que legal. Nós fizemos o móvel realmente personalizado a largura. Olha que legal. E a gaveta, abertura total, tá? E aqui, ó, nós colocamos esse canto reto também, tá? Isso, e vai até o final ali. Então a sopa vai tudo lá pra trás. Meu braço, gente, ó, até o final. E vai bem longe. Bem bacana. E na frente nós colocamos também esse móvel. Ó, eles optaram de estar dividindo as gavetas. Sim. O Wagner e a Bina, eles preferiram quatro gavetas da lateral com cabideiro também. Ficou bem legal. E em cima, 100% MDF, chapa de 18, fundo de 9, dobradiças com seis parafusos. E aqui, ó, eles optaram de colocar somente uma prateleira. Por opção, do Wagner e da Bina também. Ah, e outra coisa, Priscila. Aqui esse móvel foi feito nichos. Então dá pra você colocar bastante coisa e é pro fundo também. Que legal. Meus amores, totalmente personalizado esse quarto, literalmente, né? E além disso também, a Preto Móveis fez o painel pra colocar a televisão, tá? Que legal. E aqui vocês mesclaram as duas cores, né? Mesclaram as duas cores combinando com o móvel. Meus amores, a iluminação é fundamental. É 70% do seu ambiente. Aqui tá com uma iluminação natural, não é iluminação quente. E a fita de LED foi colocada em iluminação quente, gente. Então traz esse aconchego para o dormitório. Quando você vai fazer seu móvel planejado, se preocupe muito bem qual é a proposta do seu ambiente. Nesse caso, eles optaram de fazer um ambiente bem aconchegante. Vamos mostrar o dormitório de solteiro? Vamos. E no final, eu vou mostrar o escritório. Gente, foi um milagre que eles fizeram. E tem o banheiro também, né? Sim, também. Gente, mas vamos mostrar o dormitório de solteiro. Agora, o dormitório de solteiro, né? E esse quarto tem história. Eu lembro que aqui foi algo personalizado por conta do ar e a porta, né? Tem que fazer um alongamento aqui de ripa, tá? Por causa da abertura da porta, para não pegar no ar-condicionado, certo? E aproveitou com esse alongamento aqui, dessa ripa aqui, dessa madeira. Aproveitou também esse lado, ó. Pode ver que ele é aprofundado para lá, tá ok? E aqui foi feito as gavetão. Olha os gavetão que tem, certo? E esse quarto é do meu filho, então para ele é tranquilo, né? Aí foi feito... Ó, só um detalhe bem legal, gente. Esse projeto, quando o Wagner fechou, alguns pontos eu participei bastante. Sim, participou bastante, é. Então, eu sei muito bem esse ambiente, como foi muito bem planejado. Se fosse um móvel planejado, convencional, não seria possível, gente. Nesse caso, porque foi de marcenaria. Então, aqui, nós fizemos esse móvel fechado, na verdade. Foi feito. E a porta foi planejada por conta do ar-condicionado. Se não, se tivesse feito a porta na lateral, não ia ter como. É questão de física, lógica, né, gente? Então, aqui foi ao limite até o ar-condicionado. E nós fizemos o armário, ó, com a profundidade final, ó. Então, foi aproveitado totalmente esse espaço, tá? Então, aqui, ó, é possível colocar, tá? Você percebe que... Objetos até o final. Ocupa bem o espaço, né? Foi feito praticamente os nichos aí, né? Em cima do equipamento aí, do computador. E esse nicho, eu lembro que você, Wagner, você personalizou ele, né? Sim, personalizei, né? A gente tentou... Sentei com você na época, sentei com o Guilherme também na época. E a gente começou a manipular o louro frejó, onde ia colocar. E quais os tamanhos do nicho? Pra ficar bem, assim, personalizado, entendeu? Então, aquele não seguiu o padrão, tá vendo? Não seguiu o padrão, é. Então, tem medidas aqui, não são exatas. Não são iguais. E ele conseguiu personalizar o ambiente. Com a bancada também, gente. Isso, com a bancada e com a parte do computador também. Eu lembro que você, Wagner, quando foi na loja, você queria um ambiente, que é um quarto pequeno. Sim. Mas pra um adolescente, você queria uma bancada por conta do PC dele, que é grande. Do PC que é grande, é. Então, essa bancada foi personalizada até por conta da cadeira. Foi personalizada, foi tudo pela... Isso, isso mesmo. Então, aqui, esse ambiente foi literalmente pensado, né? Sim, foi. E também o painel também. Verdade, na frente, né? É, o painel também foi pensado também. Porque o ambiente pequeno... Verdade. É, praticamente, pessoal, esse nicho aqui, ele ia vir aqui embaixo. Tá? Mas aí, conforme a gente vai se formalizando, vendo direitinho os projetos e tal, pegando ideias, aí acabou ficando em cima, tá? Por causa que ele dorme aqui, né? E ia prejudicar muito os pés dele. Então, ficou aqui em cima o nicho. Verdade, verdade. Entendeu? Mas ficou bem legal. Por isso que é bom fazer um móveis de marcenaria menos planejado. Porque se você comprar um já pronto, já não vai sair dessa forma, né? Verdade. Meus amores, você que tá acompanhando esse vídeo, eu acho importante mencionar isso. Esse projeto não foi barato, tá? Porque foi marcenaria. Eu acho importante, porque o pessoal assiste o vídeo e tem uma expectativa. Mas eu acho desonesto não mencionar isso pra vocês. Nós temos o planejado na marcenaria e o planejado de fábrica. Você consegue fazer o projeto com o mesmo material, porém, se você quer algo muito personalizado, que foi o caso do Wagner, o planejado de fábrica não será possível. Porque o Wagner, ele levou as medidas exatas que ele queria na loja. Ele literalmente desenhou o apartamento dele com o Guilherme, nosso projetista. Mas ele fez boa parte do projeto. Ele queria milimetricamente, tá? O ambiente totalmente personalizado, né, Wagner? Ah, sim, porque, veja bem, eu queria que essa madeira ficasse daqui até o final da parede. Entendeu? Então, é difícil você encontrar uma medida correta. E você, feito pela marcenaria, fica mais fácil, né? E fica mais simples também, entendeu? Sim. Não, e na verdade, as vigas também. As vigas, acompanhar o projeto como um todo. Principalmente essa história que ficou top, né, Wagner? Ah, sim. Gente, o Wagner fez milagre, na verdade, nesse escritório. Aquele foi, demorou, né? Demorou. Mas vale a pena, né? Tanto é que o término que nós terminamos tudo, já estava morando aqui, logicamente, e nós terminamos tudo em junho, né? Por causa do home office. Porque foi custoso fazer o projeto, né? Verdade. Ah, meus amores, antes de mostrar o escritório, que ficou fenomenal, o Wagner fez milagre. Eu quero mostrar o banheiro de vocês. Gente, vale a pena. Vamos lá. Gente, vocês sabem que eu não tenho o hábito de mostrar o banheiro, mas esse vale a pena o banheiro da suíte. Vem cá. Meus amores, esse banheiro foi totalmente personalizado. Quem acompanha o canal sabe que eu amo cinza, né? Então, aqui o Wagner, o que ele optou? Colocou esse nicho embaixo, ele colocou quatro portas de espelho. Meus amores, lembrando, ele investiu bastante. Porque a porta de espelho é salgada, gente. O valor, ele acaba sendo alto. Então, ele colocou essa porta reflecta, tá? Olha que bacana. E em cima, ele colocou essas portas de correr. Gente, sendo bem franca com vocês, isso encarece bastante o projeto. E aqui, ele colocou duas portas de correr, tá, gente? Olha que bacana, ó. Então, ele colocou esse nicho, ficou muito legal. Mas lembrando, você vai fazer o seu projeto e encarece, tá, gente? Mas ficou muito legal. E, Priscila, encarece o porquê? Porque o próprio espelho e o próprio vidro é feito na própria porta. A porta não é de madeira. A porta, ela é de alumínio. Verdade. Entendeu? Por isso que encarece. Quer dizer, se torna mais leve. Entendeu? Porque, geralmente, o pessoal pode fazer colado o espelho na madeira. Aí, já não fica bacana. Vai ficar muito pesado. Meus amores, esse balcão foi de brinde. Nós temos para o Wagner. Aparentemente, ele fez completo. Nós temos ele de brinde. E olha só que legal também. Na lateral, ele colocou... Nós colocamos esse nicho do papel higiênico embutido. Então, quem tá usando o banheiro, tem um nicho na lateral bem prático. Gente, e essa lixeira também. Eu achei ela fenomenal. Ela é sensor, tá, gente? Fechar. Só colocar a mão, né, Wagner? Ela fecha sozinha. Ah, fecha sozinha. Tá, ela fecha. Mas, se você colocar a mão, ela fecha também. Ah, é? Ah, tá. Ela fecha sozinha. Porque eu fui com medo de bater na minha mão. Ah, gente. E ele colocou esse toaleiro térmico também. Olha que bacana. Ele colocou esse toaleiro térmico na lateral preto. E esse box, ele bateu... Esse vídeo bateu 1 milhão de cento de views no TikTok, tá, gente? Olha que bacana. Olha que legal. Ele fez esse box, tá, gente? Ele consegue entrar no box com a abertura total. E esse ralo invisível também. E tem o banheiro da suíte que eu preciso mostrar pra vocês, gente. Bem legal. E legal que eles se preocuparam bastante. Até o interruptor. Vem cá. Já esse interruptor do banheiro, gente, da suíte de casa. Olha que legal. Eles colocaram esse interruptor. Eles colocaram o toaleiro branco. E o box, eles colocaram um tom quente com a ducha dourada, gente. Olha que bacana. Os dois pendentes de luz também. Esse revestimento, gente. Olha que legal. Um 3D, né? Na verdade, bem legal. E na frente, eles colocaram, optaram, somente um aéreo com duas portas. Esse aéreo, ele sai mais em conta que o outro que eu mostrei pra vocês, tá? E esse balcão foi de brinde também. O que encareceu aqui foi essas portas de espelho, gente. Abre e mostra, Priscila. Porque você vê que é espelho direto, ó. Ele não tem madeira, tá vendo? Ó, vocês viram que o Wagner mesmo, ele tá mostrando. Ele mesmo tá falando, dando depoimento dele como cliente, gente. Então, essa porta tá leve. A longo prazo, você não vai ter problema. Se fosse realmente um vidro colado já na porta, com o tempo, você poderia ter problema de tá caindo essa porta. Nesse caso, você não tem, tá, gente? Então, bem bacana. E agora, vamos para o escritório, gente. Gente, é novidade. Vamos lá. E agora, a cereja do bolo, né? Gente... Ah, isso aqui deu trabalho, viu? Deu trabalho? Ah, isso aqui pra mim projetar aqui foi um sufoco, tá? Gente, aqui é a área gourmet, onde o Wagner fez um segundo cômodo. Porque tem a área gourmet que nós já mostramos. E aqui, ele fez o escritório na área gourmet, gente. E ficou lindo. E quem desenhou, personalizou, literalmente, foi o Wagner, né? Foi eu. Tá? Gente, e ele tava explicando aqui. Explica pra gente. Então, eu vou explicar. Bom, por que foi difícil? Por causa da condensadora, tá? Por causa desse aquário aqui, ó. Tá ok? Então, eu tinha que deixar o ralo dentro do aquário. Porque, logicamente, quando chove lá, tem que cair água aqui, tá? Então, eu tive esse trabalho todo que eu perdi o espaço, esse espaço. Aí, eu fiquei preocupado. O que eu vou fazer agora, né? Então, o que acontece? Saiu dessa forma. Por isso que eu falo que projeto de marcenaria é uma coisa boa, né? Mas eu trabalho também pro Janderson, tá? Porque a gente fez de um jeito e acabou saindo de outro jeito, mas melhor do que era antes. Tá? Então, é o seguinte. Aqui, eu faço minha parte de sublimação, tá? Que é meu hobby aí. Tá? Faço algumas canecas, camisetas, assim por diante. Então, eu tive que fazer um balcão, tá? Com uma altura, logicamente, correta. Por isso que eu falo que marcenaria é melhor. Tem que ter uma altura correta. Alguns equipamentos. Aqui, eu tenho a parte minha, que são as partes do estoque, dos equipamentos, do material pra sublimação. Tá? Fiz esse rebaixamento. Essas duas luminárias de LED eram no teto. Então, eu falei, vamos fazer um negócio diferente. Que vai ficar meio estranho, né? Porque você vai subir, fica o móvel lá em cima, fica meio estranho, né? Então, vamos rebaixar. Aí, eu peguei, acabei rebaixando. Pedi pro Janderson, vamos rebaixar. Fazer um rebaixamento e colocar os LEDs na própria madeira, certo? Então, foi isso que foi feito. E essa parte aqui, esse fundo, é aquele fundo que vocês viram, né? Do lado de lá do gourmet. Tá ok? Com ventilação pra cá. Então, ele ficou... Essa parte ficou totalmente apoiada. Não... Ela ficou apoiada no móvel, tá? Ela ficou apoiada. Porque essa estrutura, ela tem, além de ter o fundo aqui, ela tem a própria madeira lá, daquele lado, tá? Não foi uma coisa só. E aqui tem, né? As gavetas, certo? Ó, tudo profunda. Tá vendo, ó? Pode ver que o balcão, ele é... Eu creio que ele deve ter uns 80 aqui. É 80 que ele tem, tá? Então, ele é bem grande. Tá vendo? Aí, foi feito as portinhas. Tá? Também profunda. Tá ok? Essas são iguais. E a parte aqui do meu... A parte do meu computador, tá? Aqui, eu tive um problema também. Por quê? Porque ali é o shaft do ar-condicionado. Ali passa todos os cabos e entra no aquário. Então, o que foi feito aqui? Essa parte... É... Ela tem... Eu não posso... Mas se eu apertar aqui, essa parte, ela desce. Ah, é? Ela desce. Por quê? Por o cara mexer aqui, quando for fazer manutenção. Então, pessoal, você tem que pensar em tudo, tá? Verdade. Então, eu tive que pensar o seguinte. No futuro. Se caso o cara teve que ter... Fazer manutenção. De repente, o cara tem que fazer manutenção na condensadora. Como eu queria fazer manutenção se esse móvel tá... Aí, que eu tenho que fazer o trabalho que eu vou ter, é de tirar o monitor, tirar o computador e pegar e apertar aqui e abaixar. Praticidade, né? E também foi feito aqui também por... Uma mesinha pro teclado também, tá? Legal. Tá certo? Meus amores, então, esse foi a cereja do bolo. Não vamos parar por aqui. Estarei deixando aí embaixo dois links pra você continuar maratonando no canal e entender o móvel planejado por do lado de fábrica e marcenaria. Ah, nós ampliamos nosso ré de atuação, tá? Estou fazendo um teste aí agora pra até 70 quilômetros. Você que é de Sorocaba, você que é de Campinas, vamos começar a atender sua região aí, tá, gente? Estamos em período de teste, mas deixa aí embaixo onde fica a sua região. Eu quero saber pra gente estar em plena preto móveis futuramente. Por enquanto, nós temos duas unidades em Osasco, mas deixa aí embaixo nos comentários. Eu quero saber a sua região extremamente importante, tá? Não vamos parar por aqui. Então, espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.